A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui mais no Enxama para as Nações, Marcos Rogério falando. E hoje eu queria deixar uma palavra que está lá em Lucas 8,16, que diz assim, Ninguém acende uma candeia e cobre-a com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe no velador para que entrem e vejam a luz. Lá em Mateus capítulo 5, e o versículo 15 diz, Nem se acende a candeia e coloca debaixo do alquere, mas no velador e dá luz a todos que estão em casa. Então Jesus vai usar aqui uma metáfora e ele usa a palavra alquere, ele vai usar a palavra vaso e ele vai usar a palavra cama, e ele diz que ninguém pega a sua lâmpada e põe debaixo do alquere, põe debaixo do vaso e põe debaixo da cama. A pergunta é, por que que a minha luz se apagou? Por que que a sua luz se apagou? Alquere aqui era um cumprimento de terras e os latifundiários, fazendeiros, seria hoje as empresas, as lojas, os comércios, e aí Jesus está falando, não se coloque a sua luz debaixo da sua empresa, debaixo do seu comércio. Ei, nada pode estar acima da sua luz, porque senão a sua luz vai apagar. Você tem colocado princípios mundanos em cima da sua luz, vai apagar a sua luz. Se você pegar uma vela e colocar ela dentro de um copo, o oxigênio da vela vai se apagar, vai se acabar e vai apagar o fogo, vai se apagar a chama que tem naquela vela, a falta de oxigênio. Quando você coloca a sua lâmpada debaixo do alquere, vai apagar a sua lâmpada, porque naquela época não era luz elétrica, não era luz incandescente, não, era tipo candinheiro, querosene, pavio, e aí acendia-se uma chama. E aí Jesus está falando, não deixe que os alqueres da sua vida apaguem a sua lâmpada. O comércio, empresa, loja, pode estar apagando a sua lâmpada. Talvez você está gerenciando uma loja e você está usando princípios que estão apagando a sua lâmpada. Você tem até dinheiro, mas não tem mais a chama acesa de Deus dentro de você. Talvez você está recebendo propina. Ei, esse dinheiro é mais importante do que a chama de Deus acesa em você? Olha os princípios que você está usando, olha o que você está fazendo apagando a sua lâmpada. Não coloca a sua lâmpada debaixo de nada. Não coloque a sua lâmpada debaixo da cama. Irmãos, em cama fala de descanso, cama fala de prazer, cama fala de sono e debaixo da cama fala de medo. Você está deixando o medo apagar a sua lâmpada? Você é a luz. Jesus falou assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora vocês vão e sejam a luz do mundo. Vocês vão ser Cristo na terra. Quem olhar para você tem que ver a luz de Cristo em você. E você está com medo? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Segundo Timóteo 1,7 Deus não te dê um espírito de medo, mas de amor, de poder e moderação. Você está com medo de falar de Jesus? Você está com medo de demonstrar a Jesus? Ei, estende a mão para quem caiu. Ajuda o fraco. Ei, faz que nem Jesus. Paulo fala em Filipenses 2, que agem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele sendo Deus, não tomou por usurpas não ser igual a Deus, mas ele foi descendo na forma de homem, desceu a forma de servo, foi até a morte e a morte de cruz. E você tem que ter esse sentimento. Desça do seu pedestal para ajudar alguém. Estende a mão. Ei, deixa a lâmpada de Deus iluminar as pessoas que estão à sua volta. Você está com medo por causa do seu status de Mauricinho e de Patricinha? Ei, quando você nega a Jesus na terra, ele te nega no céu, diante dos anjos. Você está negando o amor de Deus para alguém. Você está negando o perdão de Deus para alguém. Você está negando um abraço de Deus para alguém. Ele vai te negar no céu. E não tem coisa pior do que ser negado por Deus. Ser rejeitado por Deus. Não coloque a sua lâmpada debaixo da cama. Ei, tira essa lâmpada debaixo da cama, desse prazer, desse conforto. Deus não te chamou para te dar conforto. Ele te chamou para você viver no centro da vontade de Deus. E às vezes o centro da vontade de Deus é desconfortável. Para José e Maria foi desconfortável fugir para o Egito. Mas era o centro da vontade de Deus. Tem hora que, para viver a vontade de Deus, você vai ter que dar desconforto para quem está do seu lado. Deus vai dar desconforto para você. Mas o importante é estar no centro da vontade de Deus. E Deus te chama para isso. Não coloca a sua lâmpada debaixo do vaso ou da vasilha. Aí fala do seu serviço. Do seu esforço. Você está pegando a vasilha e está colocando em cima da sua lâmpada. Talvez você está trabalhando tanto e está colocando o seu trabalho em cima da lâmpada. Você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para ler Bíblia. A Bíblia é um livro chato. Sabe por quê? Porque a sua lâmpada apagou. Sabe por que orar é chato para você? Porque a sua lâmpada apagou. Sabe por que ajudar as pessoas é chato para você? Porque a sua lâmpada apagou. Sabe por que dizimar e ofertar é chato para você? Você está achando que eu estou tendo dinheiro para o pastor? Estou indo para a igreja? Porque a sua lâmpada apagou. Porque aqueles que são filhos de Deus amam as coisas de Deus. Ouvem a palavra de Deus. Sua lâmpada apagou. E a pior coisa é que você não percebeu que a sua lâmpada apagou. Você continua pregando e a lâmpada está apagada. Você continua cantando e a lâmpada está apagada. Afinal, você só quer fazer isso. Mas você não ajuda ninguém. Você não ajuda ninguém com a cesta básica. Você não ajuda ninguém com a visita. Você não investe em obra missionária. Você colocou sua lâmpada debaixo da vasilha. Você está fazendo um monte de serviço na igreja. Mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para ninguém. Só tem tempo para você. E para as suas coisas. Sua lâmpada apagou. Aí Jesus fala. Pega a sua lâmpada. E põe no velador. Põe no alto. Para que ilumine todos que estão na sua casa. Nenhuma lâmpada brilha para si mesma. Nenhuma lâmpada ilumina a si mesma. Ela está lá para iluminar os outros. Ei, você foi chamado para iluminar os outros. Nenhuma árvore dá fruto para si mesma. Você foi chamado para dar fruto para os outros. Você nunca vai ver uma árvore querendo comer o próprio fruto. Vai dar para os outros. Você foi chamado para iluminar os outros. Então não coloque sua lâmpada. Debaixo do alquilo. Debaixo da cama. E debaixo do vaso. Deixe a sua lâmpada no velador. Para que eu venha todos. Amém? Fique com Deus. Se esse vídeo te ajudou. Compartilhe. Curta. Se inscreva no canal. Clica aí no sininho. E as próximas novidades vão chegar para você. Deus te abençoe. Fique com Deus. E até a próxima. E não esqueça. Você nasceu para estar em champas para as nações. E não esqueça.